Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como é que você pode fazer para tentar melhorar o alinhamento da tua porta e regular o trinco aqui no próximo amassaneta. Alguns detalhes do alinhamento são possíveis você corrigir, enquanto que outros não são possíveis. Por exemplo, se ocorreu uma funilaria mal feita, o cara trocou a caixa de ar e soldou alguma coisa fora do esquadro, você não vai ter esse tipo de alinhamento. Aqui a gente tem um alinhamento quase que perfeito, de baixo até em cima. Aqui ele faz o contorno perfeito, a porta faz o contorno perfeito da carroceria. E o mais importante, daqui para baixo, a gente mantém exatamente a mesma distância, praticamente. Então esse daqui está bem alinhado. Pô, Tonela, mas você vai mostrar num alinhado? Esse alinhamento é obrigatório. Esse alinhamento praticamente não tem como você corrigir, a não ser que você esteja fazendo a funilaria. Então esse alinhamento é mais do que obrigatório. Que tipo de alinhamento você consegue corrigir? A Bianca vai vir desse lado aqui agora. Por exemplo, um alinhamento que você consegue corrigir, eu deixei a porta destrancada para ficar mais fácil você visualizar. Então se aqui ele está bem rente com a porta fechada, aqui ele está bem rente na carroceria, e aqui embaixo, por exemplo, ele fica mais aberto, ou vice-versa, ou ele fica aberto mais aqui na parte de cima. E como que você pode tentar corrigir isso? Você pode tentar corrigir isso atuando em cima desses parafusos aqui. São dois parafusos Phillips e um terceiro que está escondido aqui. Eu não vou nem tirar a tampinha, porque essa porta está alinhada. E aqui embaixo a gente tem a mesma coisa. Dois parafusos Phillips e um terceiro escondidinho aqui. Então você pode soltar, quando você solta os três parafusos, tanto em cima quanto embaixo, você consegue deslocar a dobradiça para dentro ou para fora. Deslocando ela para dentro ou para fora, você consegue, vamos dizer, puxar essa parte da porta para fora ou para dentro, e essa de cima também, ou para fora ou para dentro. Então aqui você consegue fazer uma regulagem nesse sentido. Você consegue deixá-la mais para fora, deixá-la mais para dentro, até que ela fique perfeitamente alinhada com a carroceria. Agora, se por exemplo, você tem aqui ela muito para dentro e ali embaixo muito para fora, muito para dentro também, e aqui você tem uma parte para fora, aí é o casamento entre a carroceria e a sua porta. Aí é uma coisa de funilaria, não tem como você arrumar. Então a gente não está em busca da perfeição, a gente está em busca de melhorar a sua realidade, a realidade do teu carro. Então o primeiro ponto que você poderia atuar seria nessas duas dobradiças, se fosse necessário. Uma coisa que você tem que fazer é esse teste aqui. Você tem que levantar a porta, você tem que levantar a porta para verificar se não existe folga nas dobradiças, porque se existe folga aqui ou aqui, nenhum alinhamento que você fizer vai ficar bom. Então a porta sempre vai ficar vibrando e aí seria o caso de você trocar as dobradiças ou mandar para um torneiro fazer um pino ali. Também é uma coisa que está fugindo da nossa proposta rápida aqui de 5 minutos de você fazer o alinhamento em casa. Então o que resta para você fazer de alinhamento? Soltar em cima e embaixo as duas dobradiças. Isso pode ser um desafio. Além de uma ferramenta desse tamanho, para você encaixar aqui uma Philips desse tamanho, para você encaixar no parafuso, antes de começar a tentar virar, você precisa acordar o parafuso com boas marteladas aqui no outro e no outro, antes de tentar soltar, porque senão você vai acabar perdendo o seu tempo. No caso desse carro, a única coisa que a gente vai fazer é a troca desse trinco e é o que eu vou poder mostrar para você como que você vai fazer a regulagem. E por que a gente vai trocar o trinco? Porque essa parte aqui, ela está gasta, então dependendo se passa em uma lombada ou alguma coisa assim, a porta destrava sozinha. Ela não chega a abrir porque o trinquinho pula desse dente para esse daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar por esse batente novinho. Então, o primeiro passo é soltar o trinco, o batente do trinco antigo. Pode ser necessário também você dar algumas batidas nele, porque se o parafuso estiver muito apertado. Eu espero que o seu batente tenha três parafusos nesse formato aqui, porque é difícil você achar esses parafusos para vender hoje em dia. Então, toma o máximo de cuidado com eles. O meu só está com dois. Se você apertar bem os dois e colocar, por exemplo, um aqui e outro aqui, você ainda consegue manter ele dessa forma. Então, esse aqui a gente vai descartar e a gente vai montar o trinco novo, o batente novo. Então, ele vai nessa posição aqui. Antes, uma observação. Se você notar, aqui ele tem algumas estrias, aqui também ele tem estrias na vertical e aqui também. Na carroceria, as estrias também se combinam. Então, a ideia dessas estrias é fazer o seguinte. Você vai montar o teu batente, se teu carro estiver bem alinhado, mais ou menos paralelo com essas linhas aqui. Então, essas linhas, na verdade, elas são referências para você. Não adianta que você querem montar ele torto assim ou assim, que não vai adiantar nada. Então, você vai montar ou aqui, ou aqui, ou aqui mais para baixo, aqui no meio e também deslocando daqui para cá. Quem te permite deslocar dessa forma é essa peça aqui, que fica dentro da carroceria. É uma peça triangular com as três roscas que você precisa para movimentar. Então, pelo tamanho dos furos aqui, você percebe que existe bastante regulagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar essa peça aqui. Antes da gente montar, se você observar nesse batente, ele tem essa pecinha aqui. Ela tem uma mola que você... Na verdade, esses aqui já vieram relativamente regulados. Aqui, se você tiver que bater muito a porta para ela fechar, você pode tentar diminuir a tensão da mola atuando nesse parafusinho aqui. E se, de repente, a porta está destravando, e quando você passa em uma lombada, em um buraco, alguma coisa assim, isso é o contrário. Isso daqui pode estar muito solto e ele não está pressionando o trinco para baixo com força o suficiente. Então, tem que bater a porta demais, o que você faz? Excesso de pressão aqui, solta isso daqui para diminuir a pressão da mola. A porta destrava, isso daqui não está gasto. Tem pressão de menos aqui, você tem que aumentar um pouquinho a pressão da mola. Só que essa regulagem você vai fazer depois que tiver tudo montado. Aí, talvez você tenha até que tirar a peça para fazer a devida regulagem aí. Não é o que a gente vai mexer agora. O que a gente vai fazer agora é parafusar com cuidado para não encavalar a rosca, porque se você espanar aquela peça lá de dentro, você está lascado. Que posição que eu vou escolher para prender o trinco? O batente o mais para fora possível, paralelo àquelas linhas. Na verdade, eu vou deixar duas linhas até a gente chegar na parte de cima do batente. Vou só encostar os parafusos sem excesso de aperto, sem nada. Então, o que eu consegui com isso? Eu consegui fazer com que o meu trinco fique, o batente, o mais para fora possível, para ele travar a porta o quanto antes, para a gente não ficar forçando a porta muito. Ah, então, depois a porta ficou um pouquinho aberta. Aí a gente vai recuando ele devagarinho, mas por enquanto é nessa posição. Nada de colocar torto para cima ou para baixo. Então, antes de fechar pela primeira vez, a gente vai só aproximar, mostra daqui, só aproximar, mostra bem aqui, aqui assim. Para mostrar que ele está mais ou menos que encaixado aqui. Fechou até melhor do que eu imaginava, parece uma geladeirinha. Mas se você olhar por fora, a porta ficou um pouco aberta ainda. Apesar de ele ter fechado com muita facilidade, por conta da pressão das borrachas, do alinhamento e tudo, a porta ficou um pouquinho para fora. Agora é a questão, o quanto você vai conseguir levar a porta para dentro, de acordo com o alinhamento que a gente tem hoje, nessa porta e nessa carroceria, e de forma que você não tenha que ficar batendo demais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou recuar ela para trás aqui, nesse sentido. Ela estava aqui. Agora eu vou movimentar mais ou menos uns 3 milímetros para cá. E vou apertar. Bom, agora ela está perfeita, não estou fazendo muita força para fechar a porta. E ela está bem nivelada aqui com a carroceria, tanto quanto possível. Então, de uma forma resumida, nas duas dobradiças ali na frente, você consegue afastar a porta para cá, incliná-la para cá ou para cá. No trinquinho aqui, você consegue regular a abertura final dela, você não consegue controlar a inclinação dela, a inclinação é só nas dobradiças ali. E você consegue controlar a profundidade onde ela vai fechar, de forma que você não tenha que bater demais. Então, por exemplo, se na posição que ficasse ideal para mim, eu achasse que eu estaria batendo demais a porta, o que eu poderia fazer? Eu poderia diminuir a tensão dessa mola aqui, para ele voltar um pouquinho mais. Põe para carregar lá, que a gente já está tendo. Então, para finalizar, a gente vai dar o aperto final nos três parafusos. Um pouquinho de graxa, mas bem pouquinho mesmo, simplesmente para adiar um pouco o desgaste, apesar de que essa peça é tipo de um alumínio. E não tem jeito, ela se desgasta mesmo. O que pode minimizar o desgaste aí é uma regulagem boa e um pouquinho de graxa. Tá bom? Nas dobradiças, uma gota de óleo em cada dobradiça, uma vez por mês, está muito bom. Então, com uma manutenção simples, se o teu carro estiver estruturalmente bem alinhado, você consegue um resultado próximo a esse daqui. Tá jóia? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até o próximo.